Oi meu amigo, minha amiga, você que tá no campo na cidade, chega junto, seja muito bem-vinda ao Agro Record, deste domingo o dia mais romântico do ano, né? Dia dos namorados e eu tenho certeza que você tá aí curtindo com o seu bem o Agro Record. Então vamos dar aquela espiadinha no que a gente preparou pra você hoje. Festival incentiva o investimento na ovino cultura em Goiás. Apesar do grande potencial produtivo, o Brasil é o importador de carne de cordeiro. Todo mundo já notou que o leite tá caro, né gente? Mas o produtor garante que não está lucrando com esse aumento não. E hoje tem uma receita bem prática de uma costela deliciosa preparada pelo Monteiro, da dupla Matão e Monteiro. É claro, né? Que a gente vai mostrar todo o talento dessa dupla que é sucesso há muito tempo. Vou lhe dar a vida se ela quiser. Tá muito bom, gente! Vem curtir as notícias do campo aqui com a gente. Chega junto! Tudo isso e muito mais a partir de agora. E o Agro Record de hoje começa falando sobre uma boa alternativa de renda para o produtor rural e para diversificar a atividade no campo. Eu tô falando da criação de ovelhas. Eu estive em Hidrolândia, onde foi realizado o Festival de Cordeiro, que teve uma programação voltada para ajudar a quem quer investir nessa atividade e também para quem já é criador de ovelhas. Vem acompanhar comigo na reportagem. Existem poucos criadores de ovinos no Brasil. Na verdade, é difícil de fazer uma média de quantos animais existem hoje no Estado, já que muitos produtores criam de forma clandestina ou muito primária. Em Hidrolândia, hoje existem 6 mil cabeças cadastradas na agrodefesa. O Festival do Cordeiro aconteceu pela primeira vez na cidade, justamente para fomentar a cadeia. Na verdade, o Estado de Goiás é pouco conhecido na ovinocultura. A intenção desse evento, do primeiro Festival do Cordeiro de Hidrolândia, é incentivar a produção ovinocultura no Estado de Goiás e em Hidrolândia. A gente tem muitos criadores criando de forma artesanal, às vezes não da forma correta, com intuito econômico. E a nossa vontade, a partir desse momento, é incentivar, é fomentar essa criação da forma adequada. Há uma necessidade muito grande desse fomento. Isso porque hoje a demanda pelo consumo de carne de cordeiro é maior do que a oferta. O brasileiro consome, em média, 400 gramas de ovino por ano. Mesmo assim, o que existe de criador aqui não abastece nem a cidade de São Paulo. É a única proteína que o país importa, a maioria do Uruguai. Essa é a propriedade do Rodrigo. Aqui tem 17 hectares. Ele tem cerca de 300 animais, o que daria 17 por hectare. Daí você percebe que é possível criar ovinos num espaço menor e que o manejo é fácil. E o Rodrigo também é um dos pioneiros em P.O., que é o puro de origem aqui na região. Rodrigo, mesmo com um manejo fácil, mais barato, com um retorno rápido do investimento desse animal, até porque o ciclo de vida dele é menor de abate, mesmo assim dá falta tanto criador aqui no Estado, no Brasil, como um todo? Falta. Falta bastante criador. Os compradores estão implorando por cordeiros de qualidade para levar para o abate. Eu acredito que parte do gargalo é falta de conhecimento da criação. Pode ser uma cultura relativamente nova no país. Mas, hoje, se juntar todos os criadores do Brasil, nós não abasteceríamos a cidade de São Paulo. Então, é uma oportunidade, é um nicho que está totalmente em aberto, que está implorando por novos criadores que criem com qualidade, para servir produtos de qualidade para pôr na mesa do consumidor. E a gente teve o privilégio de flagrar o nascimento de um cordeiro do Rodrigo. A mãe é matriz reprodutora, e o filhote geralmente vai para o abate depois de cinco meses, quando ainda é cordeiro. Ah, sobre essa diferença eu explico já já. Voltando ao milagre da vida, o parto precisou de auxílio do Luciano, que já está na área há oito anos e apaixonado no manejo desse animal. Aprendeu, né, dedicou desde oito anos na área, uma área muito boa, uma área que cresce. Hoje tem que saber de fazer de tudo um pouco. Mamãe e bebê passam bem. Voltando à carne de cordeiro, você gosta? Acha o sabor forte? Sabia que o cordeiro não tem esse sabor forte que alguns relatam? E aí, ficou na dúvida do que você consome, se é o carneiro, se é o cordeiro, sabe diferenciar? Isso é importante, né, a gente falar, porque o brasileiro, pelo menos eu conheço algumas pessoas que são apaixonadas na carne de cordeiro, mas falam que é carne de carneiro, e aí a gente se confunde. Qual que é essa diferença do cordeiro para o carneiro, do alimento que a gente ingere mesmo, aqui no Brasil especificamente, nas churrascarias, nos restaurantes? Grande diferença, e aliás, a única diferença é a idade. O cordeiro é aquele animal até seis meses de idade. Passou disso, ele entra na maturidade sexual, desenvolvimento de glândulas, e começa a dar um gosto mais forte, um cheiro na carne, a uma carne mais escura. Então, o cordeiro, que é o ideal para o consumo, é no máximo seis meses de vida. Quanto mais cedo ele for abatido, melhor vai ser a qualidade dessa carne. Como você viu, um mercado lucrativo, mas com poucos criadores aqui no Brasil. Mas o Senar Goiás, por exemplo, quer mudar essa realidade, através de cursos de capacitação e treinando pessoas para lidar com ovinos. Durante a Semana do Cordeiro, aqui de Hidrolândia, por exemplo, acontece um curso desse de capacitação e a gente vai saber mais dessa carga horária. Tayroni, o Senar quer justamente isso, colocar pessoas aptas no mercado brasileiro, um mercado que quer essa demanda, que requer essa demanda para poder tratar de ovinos. O foco do Senar é treinar o produtor rural, apoiar, subsidiar toda a criação, e aquilo que nós não tivermos de apoio técnico, a gente corre atrás e procurando o Senar, ele consegue subsidiar isso ao produtor. Esse curso de caprinos e ovinos, ele acontece especificamente junto com a Semana do Cordeiro, mais o Festival do Cordeiro, mas ele também tem disponível em outras épocas do ano? Em qualquer época do ano, procurando um sindicato rural da sua cidade ou diretamente a FAEG Senar, você consegue, montando uma turma de no mínimo 8 alunos, no máximo 16, o ideal é que seja sempre turma cheia, a gente consegue estar atendendo. O Ian participou do curso, ele já cria ovinos, na verdade tem a maior criação da região. A gente tem uma demanda muito grande e tem pouca oferta desse produto, então acaba que hoje a gente atende, a gente hoje está com esse projeto aqui, entre Hidrolândia e o professor Jamil, que a gente está aí focado em chegar em mil matrizes, para poder atender um pouco dessa demanda desse mercado hoje. Hoje ele só vende um animal em pé, já que não encontra frigorífico para abate em Goiás, o que tem abate poucas cabeças. Tem um abatedouro, que é em Rio Verde, mas tem um abate mínimo, que aí volta no que eu te falei. Se a gente não tem vários criadores, a gente não consegue ter um mínimo de animais para poder estar enviando para Rio Verde para fazer o abate. Então o abate mínimo hoje é 150 animais. E quando você começa a criar os ovinos, ele vira uma paixão, como eu vejo nos seus olhos, Rodrigo, que você é apaixonado, que você gosta disso, que te dá prazer realmente. Quais são os planos para o futuro em relação à criação dos cordeiros? Continuar o melhoramento genético, continuar produzindo animais cada vez mais eficientes, que comem menos e ganham mais peso, com maior facilidade de parto, mais partos gemelares e, principalmente, ampliar essa qualidade de animais para os outros produtores de carne. Gente, você viu como que é um negócio lucrativo? Pouco conhecido ainda, temos poucos criadores. A única proteína que o Brasil realmente importa, importa de péssima qualidade e que sirva de incentivo aí para outros produtores, quem já está no campo, quem não está, começar a mexer, porque o manejo desse animal é muito fácil e o lucro é certo, garantido. E a Associação Goiana de Avicultura, em parceria com a Universidade Federal de Goiás, reuniu em Goiânia produtores, empresários e pesquisadores da cadeia produtiva de ovos e de frango, um dos setores que mais cresceram no agronegócio. A avicultura em Goiás, assim como em outras regiões produtoras, vem sendo impulsionada pelo aumento no consumo de frango e de ovos. Essas duas proteínas são as principais alternativas para substituir a carne bovina que teve os preços disparados nesses últimos anos. Apesar de ser o quinto maior produtor de frango do país, Goiás é o estado que vem apresentando o maior crescimento. Gente, atenção para esses números. Olha só, em 2019, nossa avicultura deu um salto de 38% contra 3% da média nacional. Não é demais, mas ainda tem muita oportunidade para o crescimento, como, por exemplo, o mercado de exportação. O Simpósio Goiano de Avicultura reuniu mais de 300 participantes para debater as oportunidades e também os desafios do setor. Uma oportunidade também para quem quer investir nesse setor, que você viu aí os números de Goiás, né? 38%, gente, é muita coisa. E chegou a hora do nosso quadro, Senar Goiás, do campo à cidade. No final de semana passado, o Senar Goiás e parceiros concluíram uma nova etapa do desafio agro-startup, o ragatom do agro. 150 jovens participaram da criação de soluções para o setor agropecuário. 21 projetos foram selecionados. E o Pedro Camilo, que é diretor de TI do Senar Goiás, chega agora para contar para a gente como isso acrescenta na vida do produtor. Pedro, bem-vindo. Obrigado, Nayara. Então, nessa sexta edição do Desafio Agro-Startup, realizada em parceria entre o sistema FAEG, Senar e FAG, e também Sebrae Goiás, nós fomos a campo. Nós selecionamos produtores rurais para que eles contassem um pouco para nós dos seus principais desafios, das suas principais dores, né? Então, nós ouvimos aí as nossas sete cadeias do Senar+, nossa assistência técnica gerencial, bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, apicultura, piscicultura, fruticultura, horticultura. E aí, através dessas dores, nós levamos para a nossa maratona, no qual nós apresentamos aos nossos empreendedores esses desafios para que eles pudessem desenvolver soluções a essas dores que nós levantamos em campo. Então, a nossa expectativa é que essas soluções apresentadas, essas ideias sejam agora trabalhadas para que os produtores rurais possam, no futuro, testar e aí sim melhorar a eficiência na sua propriedade. Pedro, como que vai ser o processo de aceleração? Então, esse ano nós contamos com mais de 150 hackathoners, né? Os nossos empreendedores que foram inscritos nos nossos quatro cantos do nosso estado, onde nós conseguimos ali formar 21 projetos. E, por incrível que pareça, nós conseguimos também a apresentação dos 21 projetos finalistas, os quais todos eles foram classificados para a nossa etapa do Acelera Campo, que é um programa de pré-aceleração realizado em parceria também com o Sebrae Goiás. Agora, eu já sei que desses 21 projetos selecionados, aí três já receberam uma premiação, mas eu sei também que tem outra muito importante. Conta para a gente, Pedro. Perfeito. Nessa edição desse ano, através de uma parceria com o Fundo de Amparo e Pesquisa, na sexta-feira lá no nosso evento, nós anunciamos aos empreendedores uma bolsa de subvenção econômica de R$ 60 mil, onde as três principais projetos que finalizarem junto conosco o programa de pré-aceleração receberão esse aporte, onde eles poderão desenvolver as suas soluções num programa de aceleração, e aí sim eles irão a campo para poder apresentar essas soluções aos nossos produtores rurais. Obrigada, viu? E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Gente, primeiro intervalinho do AgroRecord. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o preço do leite. O consumidor está reclamando muito. Você está achando caro também? Pois é, mas o produtor diz que também está difícil produzir, viu? E vamos mostrar o que o pecuarista pode fazer para evitar os altos custos com a alimentação do gado nessa época de pasto seco. É já, já, não sai daí, viu? Voltamos com o AgroRecord. E aí, está curtindo esse dia dos namorados? Olha, daqui a pouco tem uma receita deliciosa com muita moda de viola para embalar esse domingo especial, viu, gente? Fica aqui com a gente. E o preço do leite nos supermercados está cada dia mais caro, né? O problema é que não dá para ficar sem o leite. O consumo de cálcio é fundamental para os ossos e combate várias doenças. Nas gôndolas, o valor surpreende o consumidor. O litro do leite de caixinha está à venda por quase seis reais. A Rosângela levou um susto. Esse dia eu comprei aqui e estava R$ 4,79. Aí agora já está R$ 5,95. Mas quem tem filhos em casa não fica sem o alimento. Não dá, não dá, porque o café da manhã, o almoço e a janta tem que existir, né? A Helena também não abre mão do leite, mesmo diante do preço nas alturas. Tiro de algumas outras coisas, né? Mais supérfluas, assim, né? Para não ficar sem o leite. De acordo com o IBGE, o preço do leite longa vida subiu 23,37% nos últimos 12 meses. Já uma pesquisa do PROCON Goiás mostra que de 2020 até 2022, o leite sofreu um aumento de quase 68%. A alta dos combustíveis, dos insumos, da energia elétrica e o período de entre safra estão entre alguns dos motivos desse aumento. A Associação Goiana dos Supermercados explica que a alta do preço afeta as vendas. E por isso as empresas tentam segurar o aumento o máximo que podem. Quando há uma alta expressiva, seja no leite ou qualquer outro produto, a gente procura reforçar mais as negociações, fazer aí o custo médio daquele produto que nós já temos em gôndola ou algum remanescente em depósito, fazendo a média de custo para não impactar tão assim no bolso do consumidor. Mas dá para tirar o leite da lista de compras por causa do preço? Do ponto de vista da saúde, a resposta é não. A nutricionista explica que 70% do cálcio que adquirimos vem do leite, que possui uma concentração maior do nutriente e uma absorção mais eficaz. E leite não faz bem só para crianças, não. O consumo constante é recomendado pelo menos até os 20 anos de idade. Hoje a gente considera o cálcio fundamental na alimentação, até para evitar a hipertensão arterial, por exemplo. Outros estudos que mostram que a dieta baixa em cálcio está relacionada à obesidade. O cálcio pode evitar muitos tipos de câncer. Além disso, o alimento é fonte de proteína, gorduras e até vitamina D, fundamental para a formação dos ossos. O adolescente e a gestante precisam de uma quantidade maior. Mas considerando uma média, seria mais ou menos 3 copos de leite de 200 ml por dia, porque cada copo tem 280, em média, miligramas de cálcio. Então já daria para sanar nossa necessidade, assim, seria importante. Pois é, fora a criançada que bebe mais leite, né? Meu filho, por exemplo, adora. Agora, olha só, se engana quem pensa que o produtor de leite está lucrando com esse aumento, viu, no preço do produto. Quando chega essa época do ano, o pecuarista gasta muito mais com a alimentação do gado. Além disso, há muitas outras despesas. Vamos ver na reportagem do Leonardo Gonçalves. O Ciro trabalha com gado leiteiro da raça Girolando. Atualmente, 28 vacas estão em lactação, que juntas produzem cerca de 450 litros de leite por dia. Aqui os animais estão no sistema de semi-confinamento. E por isso, o alimento está sempre no coxo, seja silagem, ração ou proteinado. O complicado mesmo é custear as despesas para oferecer alimentação balanceada e de qualidade para o rebanho. Uma vaca hoje, ela come em torno de 40 quilos de silo. Para ela produzir 20 litros de leite, ela come 7 quilos de ração. Aí, se for fazer a conta do silo, da ração, um medicamento, funcionário, energia que subiu demais da conta, não dá conta. Fecha no vermelho. Está fechando no vermelho, então está diminuindo a cada dia. O preço do litro pago ao produtor melhorou um pouco. O Ciro está recebendo em torno de R$ 2,50. Mesmo assim, o Ciro anda desanimado. Hoje o leite tinha que estar no mínimo R$ 3,00 o litro. De R$ 2,50 igual está, não supra o custo que está hoje. Esse ano, a estiagem começou mais cedo. Em maio, praticamente não choveu. E até outubro, o produtor de leite precisa se adequar para fornecer a alimentação necessária para o gado continuar produzindo na região centro-oeste. Nesse período, as pastagens secam e se tornam insuficientes para suprir as necessidades nutricionais dos animais, principalmente proteicas. A silagem é uma alternativa eficiente para a complementação da alimentação das vacas que estão em lactação. Esse volumoso fica armazenado por um longo período sem perder as propriedades nutricionais. A silagem pode ser produzida com milho, sorgo, cana-de-açúcar e capim, como o capiaçu, por exemplo. Na região de Anápolis, a tonelada do silo está girando em torno de R$ 350,00. Nesse monte aqui, tem 300 toneladas, mas de acordo com o Ciro, no fim, a conta não fecha, já que cada animal consome cerca de uma tonelada por mês. Você constrói para dar um conforto para os animais, para elas produzirem mais, né? Elas têm que beber água limpa, comida de excelência. Então, o custo é alto. Eu acho que tinha que ter mais reconhecimento. Principalmente que eu acho que lá em Minas já tem, aqui no Goiás ainda não tem, é o seguinte, você tem que saber quanto você vai receber no seu leite. Não tem como você vender um produto que você vai receber daqui 30 dias e você não sabe nem quanto você vai receber. O gado leiteiro é mais exigente. Para produzir, necessita ter uma alimentação balanceada. Essa silagem, diferente do gado de corte, ela precisa ter uma qualidade nutricional melhor, né? Do milho de melhor qualidade. E a formulação de ração precisam ser com matérias-primas de qualidade. Buscando sempre as matérias-primas ou os coprodutos e subprodutos para tentar ajudar nos custos de produção. Qual é a dica, então, para ter uma economia no campo? O que o produtor tem que se atentar é procurar formular as rações e fazer as rações dentro da propriedade. Isso dá uma diferença em torno de 20% em relação a se ele comprar essa ração pronta no mercado. Então, ele tem que procurar um especialista para a formulação dessas rações de acordo com a qualidade genética do rebanho dele. Uma formulação estável para que o rebanho tenha uma produção e os custos fiquem baixos. Você viu como funciona, é uma cadeia, gente. Não adianta. Quando vem caro para a gente, consumidor final, automaticamente está caro também para o produtor. Ele não está levando ali, lucrando horrores, não. É tudo uma cadeia. A gente teve a pandemia, a gente teve a guerra na Ucrânia e na Rússia, que tudo isso impactou negativamente nesses aumentos. E a Agrodefesa divulgou números da campanha de vacinação contra a febre aftosa, a campanha que foi realizada em maio. O índice de vacinação contabilizado foi de 98,35%. Esse resultado ainda deve ser maior e muito melhor, já que as unidades locais da Agrodefesa têm até o dia 29 de junho para lançar as declarações apresentadas presencialmente pelos pecuaristas que apresentaram até o dia 7 desse mês. Pelos dados atuais, já foram quase 10.700 animais de 0 a 24 meses. O alvo da campanha era imunizar pouco mais de 10.800 animais. E aí você já vê como a campanha foi sucesso aqui no nosso estado. Essa é a penúltima etapa, deve acontecer mais uma etapa agora em novembro. E acabou a previsão de retirar mesmo a aftosa aqui no próximo ano. E isso vai abrir portas para alguns países que ainda não importam a nossa carne, porque aqui tem a vacinação da aftosa, viu? Vamos acompanhar tudo isso de perto aqui no AgroRecord. Agora, bora falar de oportunidade, gente? Você aí que quer se colocar no mercado de trabalho, principalmente o mercado do agronegócio que vem crescendo e muito. Vamos com os cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Começando com a educação à distância. A gente tem aqui o curso online sobre inteligência artificial no campo. A carga horária é de 20 horas. Matrículas até o dia 13 de junho. O site para matrícula é oead.senargo.org.br. Tem mais oportunidade, dessa vez, presencial. Em Rio Verde tem curso de manejo integrado de fogo em áreas agrícolas, do dia 20 ao dia 22 de junho. Informações no Sindicato Rural de Rio Verde. E tem também curso de bordado, ponto cruz, vagonite tradicional e vagonite contornado. Será em Santo Antônio do Descoberto, do dia 21 ao dia 24 deste mês. Informações no Sindicato Rural de Santo Antônio do Descoberto. Corre lá, viu, para pegar essa oportunidade. Uma comunidade com mais de dois séculos produz um azeite bem diferente. Isso só uma vez por ano. É um produto com sabor único. Também usado como anti-inflamatório e cicatrizante. E é lá do sul da Paraíba. Vamos ver na reportagem? É no quilombo do Ipiranga, na costa do Conde, litoral sul da Paraíba, que há mais de 200 anos, é produzido o azeite de batiputá. Ele é um pouco desconhecido, mas é um azeite muito bom. Minha avó colhia, mas as outras companheiras colhiam. Às vezes algum homem ia também para o tabuleiro colher. Quando chegava em casa, juntava-se a família todinha para desbulhar de noite. O batiputá nasce em árvores de pequeno porte. Raridade da natureza brotada uma vez ao ano. A gente percebe que são árvores de pequeno porte e aí vocês arrancam esses galhos. Isso, arranca o cacho, separa a semente verde, às vezes ela fica preta quando já está madura, e aí vai ser cozida. São 12 horas de fogo, depois vai ser pisada no pilão e depois extrair o azeite daquela massa, daquela manteiga que a gente tira ali e vai ser transformada nesse azeite. A colheita é a primeira das seis etapas do longo processo de extração do óleo, que dura em média de dois a três dias. A gente vai para a mata, vai para as reservas que temos aqui no município, geralmente na beirada da estrada. Então, retira esse produto, traz para cá. E aí é um processo muito rápido, porque ela não espera muito, ela mofa com facilidade. A trabalhosa produção resulta num raro azeite, usado como anti-inflamatório e cicatrizante. Ele cura ferida, ele cura ferida de acidente de moto, raladuras. Ele é bom para furada no pé, o pessoal antigo, hoje tem bota, mas antigamente não tinha. Eles trabalhavam descalço na agricultura. Então, furavam o pé no toco, se ficasse pedaço de pau, eles tiravam com esse azeite. O azeite de batiputá pode ser utilizado na cozinha das mais diversas formas. Seja na hora de dourar o alho ou a cebola, para refogar arroz, feijão, temperar saladas e até fritar peixes. Além do sabor marcante, traz mais saúde para quem consome. Você pode usar ele no peixe, pode usar ele na verdura e legumes, arroz, fazer o arroz. Dá para sentir a diferença quando coloca? Dá, dá, mas é bem delicioso. Textura, cor e sabor são bem diferentes de um azeite tradicional. Se você observar bem, você não precisa colocar tempero nenhum, que o próprio azeite, ele dá uma cor no alimento. A gente usa também no pão, você pode comer no lugar da margarina ou manteiga, o azeite também pode ser colocado no pão, que dá um gosto diferente. E a cultura não morre, porque ela passou um tempo adormecida, por conta de que não tinha quem quisesse fazer, porque é trabalhoso. Eu me sinto, assim, responsável, né, de levar essa cultura. Não pode deixar uma cultura dessa morrer tão rica, tão bonita, né. Nossas mulheres empreendedoras, né. Olha, gente, a gente faz o nosso último intervalo daqui a pouquinho. Atenção, viu, tem receita muito prática e deliciosa. Eu provei, hum, é de dar água na boca. Foi preparada pelo Monteiro, da dupla Matão e Monteiro. E é claro que nós vamos mostrar o talento da dupla aqui, né. Você já conhece. Estou procurando o refúgio no bar A última foto que postei Visualizou e não quis comentar Tá aguendo as unhas, lágrimas no rosto A lua é testemunha Agua! Voltamos com o Agro Record e, olha, daqui a pouco tem aquela receitinha especial. Já aproveita e faz nesse dia dos namorados com muita música. E também tem o Agro Responde, a sua participação. Vamos dar uma olhadinha nas cotações agora. Começando pela soja, então. A saca de 60 quilos está sendo negociada em Anápolis a R$ 178,75. Já em Mineiros está sendo negociada a R$ 171,12. A variação da semana é positiva, 1,47%. Agora vamos dar uma olhadinha na cotação do boi. Arroba Vista está saindo em Porangatu a R$ 260,00. Já em Cidade Ocidental, a R$ 267,16. Variação da semana negativa, 0,47%. E chegou a hora que eu mais amo aqui do programa, porque tem a sua participação no nosso quadro O Agro Responde. O Sérgio de Nova Veneza mandou um vídeo de plantação de quiabo. Ele conta que vários pés estão murchando. Gente, vamos dar uma olhadinha no vídeo que ele enviou? Enviando esse vídeo aí. Meu nome é Sérgio, sou de Nova Veneza, Goiás. Tem uma plantação de quiabo aqui. Está acontecendo isso aqui. Está morrendo. Queria saber como combater essa doença. Olha só como fica o pé. Fica todo preto. Esse pé aqui já está murchando, né? Olha só. Oh, meu amigo. Que judiação, hein? Ver esse quiabo ali que você plantou todo murchando. Mas calma, que o nosso dever é correr atrás dessa resposta para saber o que pode estar acontecendo. E a gente conversou com o engenheiro agrônomo, o Gabriel Alvarenga. Vamos ver o que ele fala. Olá, Sérgio. Recebi sua dúvida pelo vídeo. Com exceção da murcha, das folhas, não detectei presença de sinais e sintomas de doenças foliares. E como a murcha me parece que subiu das folhas mais velhas para as mais novas, trata-se provavelmente de uma doença de solo, associada principalmente ao fungo fusarium, chamada murcha de fusarium. Essa doença obstrui os vasos condutores de nutrientes da planta e causa essa murcha e, posteriormente, a morte dos materiais. Outra coisa que corrobora para essa doença é que ela não dá na área inteira. Como você mostrou, está apenas concentrada em algumas faixas do plantio. Quanto ao manejo, não se recomenda o controle químico desse fungo, mas sim a rotação de culturas e, se caso utilizar o quiabo, procurar por cultivados com resistência genética a essa doença que, com certeza, você encontrará na sua região. Espero que eu tenha esclarecido a sua dúvida. Um abraço para você e para todos os espectadores do AgroRecorda. Abraço para você, Gabriel. Obrigada pelas informações. E, olha, Sérgio, a gente espera mesmo que tenha resolvido. Manda para a gente, viu, aí se deu certo ou não. E você que está assistindo a gente, faz igual o Sérgio, manda um vídeo. Está com algum problema na plantação, na horta? Manda um vídeo aqui para a gente ou uma foto, de preferência o vídeo gravado na horizontal. Eu quero muito a sua participação. Ela é muito importante para a gente. Porque, sem você, não existe AgroRecord, não. Você sabe que a gente prepara todo domingo um programa muito especial para te deixar muito bem informado, né? Esse foi o quadro AgroResponde. Gente, eu falei que eu gosto muito do AgroResponde, é verdade, porque tem a sua participação mais desse quadro agora. Eu também adoro, viu? Porque tem aquela mistura boa de música e comida. Então, já aumenta o volume da TV, já pega o papel e a caneta para anotar. Porque, com certeza, você já ouviu falar nessa dupla que vai participar com a gente agora do AgroRecord. Matão e Monteiro já tem uma longa caminhada na música sertaneja. Eles ficaram um tempo aí parados, mas voltaram com o substituto do Matão que, infelizmente, deixou a gente. O Monteiro, que é da antiga formação, mostra que, além de toda a experiência musical, ele também manda muito bem, sabe onde? Na cozinha. Vem aqui comigo acompanhar. A gente veio até a Aparecida de Goiânia, um pedacinho de paraíso, conversar com uma dupla, olha, que eu tenho certeza que você conhece, é das antigas. Essa dupla parou um pouco durante oito anos e voltou com tudo em 2020. Já sabe de quem que eu estou falando? Matão e Monteiro. Olha só que privilégio conversar com vocês hoje. Tudo bem, meninos? Olá, Anael, tudo bem? Monteiro. Prazer estar com você aqui. E falar de tanta coisa, o Matão e o Monteiro tem muita história, né, Matão? Muita história. 40 anos de carreira. É, tem muita história, muita música boa pra contar, pra contar e pra cozinhar também, é isso? Ó, gente, é. Porque aqui você já sabe, né? É música boa, moda de viola, mas tem que ter uma comidinha também. Eu fiquei sabendo que quem vai cozinhar é um deles. Agora, será que aí de casa você arrisca um palpite? Quem que é o mestre cuca? Sim, quem que é o mestre cuca aqui? Você tem jeito, viu? Tem? Não, mas hoje vai ficar por conta de você, parceiro. Deixa comigo, vou começar a fritar no ovo. Ó, ele tá sendo modesto. Fazer uma comida delícia, viu? É, ele tá sendo modesto porque hoje a receita é especial. Já fui ali na cozinha do Monteiro e já fiquei vendo o que tem de ingrediente. Conta pra gente, o que você vai fazer pra gente, Monteiro? Vou fazer uma costela bovina, costela de ripa, né? E cozinhar é um dos prazeres que eu tenho e cantar. Vamos lá, então, gente. Vamos aprender a fazer a costela do Monteiro, pode ser? Costela do Monteiro. É a melhor costela do Brasil, do mundo, né? Um quilo e meio de costela, tomate, cebola, salsa, pimenta de cheiro e pimenta dedo de moça, alho e tempero a gosto. Depois dos ingredientes, vamos passo a passo. O que vai primeiro? Vou primeiro sal rosa com açafrão e colorau e alho. Aqui, põe aqui. Olha que loucura. E essa quantidade dá pra umas 5, 6 pessoas? Uma 6 pessoas. Se comer muito, umas 3. Sim, sim. Hum, cheirinho, né? Demais. Essa mistura... E aí o alho, ele é pra ir inteiro? Inteiro, porque ele derrete, né? Tempero você tem que pôr no olho, não tem nada que ficar medindo. Cozinhar é uma espiritualidade, é uma coisa de Deus mesmo, né? E o tomate pode ser assim mesmo, com pedaços maiores. Pode ser assim, que ele vai derreter, tranquilo. Vou pôr primeiro uma cebola aqui. A cebola, ela dá aquele aroma, né? E o sabor também. Vou pôr uma pimenta aqui, ó. Não muito, porque a pimenta é perigosa, mas um pouquinho. Umas de cheiro aqui, ó. Folhinha de louro, um galhinho de alecrim, que alecrim dá um perfume maravilhoso aí, ó. O cheiro tá muito bom. E o visual também, viu, Monteiro? Tá bem bonito. Agora vamos pôr com a estrela. A preferência é achar mais magrinho assim, ó. Às vezes eu ponho um fio de azeite no começo, só pra dar uma seladinha na cebola, no tomate, no alho. Maravilha, ó, que lindo. Olha aqui, gente, que bonito que tá. Chique demais, hein? Tá, muito. Enquanto selo a gente pode ir, vocês podem tocar uma moda? Acho que deve tocar um ou duas ou cinco modas. Vamos lá, então, gente. Vai ficar selando aqui um pouquinho. Depois, Monteiro vai mostrar a próxima etapa pra gente. Finalzinho. Um dia a moça falou, pra não haver discussão, vamos fazer uma aposta, a corrida da paixão. Grão fino, corre no carro, você no seu alazão. Eu vou pra minha fazenda, esperar lá no portão. Quem doido chega primeiro, vai ganhar meu coração. Agora sim, vamos ouvir moda boa. Está com o Matão Monteiro e com o Fred, que é o produtor da dupla e também toca. E olha, é o filho do Monteiro, né? É tudo em família. É tudo em família. A família está tudo unida. Eu, o Fred Monteiro, o cantor solo e produtor desse projeto do hoje, Matão Monteiro, né, Matão? Exatamente. O Fred é um amigo meu de escola e ele que me trouxe pro mundo da música e me apresentou, o Matão e Monteiro, a dupla original, e hoje está aí lado a lado o nosso projeto. E aí, difícil trabalhar com esses dois ou é muito fácil? É uma diversão? A intimidade às vezes atrapalha, porque eu estou trabalhando com o meu pai e com o meu melhor amigo. Então, às vezes na hora das ideias e tal, só que no final, tudo é música. No final, a gente entra num consenso aí, extrai o melhor de cada um, para extrair o melhor do projeto. Então, vamos de música? Vamos sim. Vamos de quê? Vamos cantar uma música que deu o nosso primeiro Diz de Ouro, gravado em 86. Essa canção tem mais de 150 regravações, né, Matão? Exatamente. Mais uma história de amor contada por Matão e Monteiro. Proposta. Composição de Itamaracá. Vamos lá. Vamos lá. Vou me dar inteiro pra essa mulher Vou lhe dar a vida se ela quiser Quero ser prazer na hora de amar Quero ser o pranto se ela chorar Vou ser o motivo da sua ilusão Eu vou ser carinho, eu vou ser paixão Vou ser o consolo da sua tristeza Quero ser a vida do seu coração Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Será-se a mulher querida Amante e amiga desse meu viver Gente, que música linda, parabéns. Primeiro conta pra gente, essa pausa foi difícil pra dupla também, né? É muito complicado, né? Na verdade, nós paramos mesmo, acho que foi, né, Fred? 2010, foi isso? 2012 2012 12 pra 13 O projeto parou, porque também muito tempo de carreira, uma dupla já muito... Faz 35 anos juntos E eles deram uma pausa no projeto Matão e Monteiro, foram fazer os projetos Eu gravei um disco com ele, pai e filho, sabe? Como o Rick também já fez com o filho dele e tal A gente quis fazer uma coisa em família e tudo E nesse meio termo, o Matão também fez outro projeto chamado Matão e Matheus E com poucos anos o Matão veio a falecer por conta de um câncer e tal E o projeto Matão e Monteiro ficou parado nesses oito anos E a marca é muito forte, né? Como a marca Matou Grosso Matias e tantas outras, Milionários é rico, né? E a galera cobrava a volta do projeto Matão e Monteiro Foi onde em 2020, antes da pandemia um pouquinho, por ironia assim O projeto voltou já com a nova formação, já com o nosso novo Matão Pois é, e agora Matão que chama-se Arthur Conta pra gente como foi esse convite, como foi retornar, fazer parte, né? Desse retorno, dessa história que, como disse Monteiro Uma dupla consagrada há mais de 40 anos Bom, eu acho que a primeira sensação que eu tive quando eu recebi o convite do Fred Foi medo Não posso negar que é muito difícil você cantar com o ídolo, né? E assim, eu já conheço a história, fiz parte da história Trabalhei com o Matão e Monteiro original, acho que por três anos Como o Hold, né, Monteiro? É aquele que leva água, que passarinho não bebe? Tá bem, tá bem, né? Toalha, carrega instrumento E eu iniciei no mundo da música com eles Então eu aprendi a cantar muito com o Matão original E aprendi a cantar com o Monteiro Então, assim, fazer parte desse projeto é uma honra, com certeza Mas assim, eu entendo que é uma responsabilidade muito grande E eu tento atender a esse nome, a esse título, né? Matão não é mais uma pessoa, é um título E com a experiência do Fred do meu lado Com a musicalidade do Monteiro do outro Eu acho que vamos indo bem Quero ouvir a música de trabalho A que tá tocando por aí, que você vai ouvir nos shows também No Matão e Monteiro Canta pra gente, pode ser ela? Música Cata Fora do Baralho Que era um DVD de 40 anos A participação do querido Felipe Araújo Tem todas as plataformas digitais pra vocês conferirem Quem mais estará nesse DVD? Fala aí, povo Muita gente, Guilherme Santiago Hug Guilherme Paraná, Hug Guilherme, é isso aí João Reis Vamos lá, vamos de modo Diz aí, quantas noites já passou em clave Eu te falei que o preço da solidão Era muito caro Diz aí, pra que os óculos escuros Pra esconder essa verdade Se o filtro é pra maquiar e esconder sua verdade Parece que o ponteiro do relógio já parou no último horário E mandou procurar outra carta fora do baralho Tá procurando refúgio no bar A última foto que postei Visualizou e não quis comentar Tá moendo as unhas Lágrimas no rosto A lua é testemunha Agora é tarde pra repender Vai bebendo aí pra esquecer Depois de algumas modas De um tempinho A carne está selada, Monteiro É assim que fica É, está selada Se ela, você pode Você pôr pouco tomate E pouca cebola Pode compor Essa não precisa Eu até tirei um pouquinho aqui do molho Essa calda aqui é só o tomate com a cebola E volta E compor na pressão Vocês viram que ele não colocou nada de água Só cebola e tomate Vamos lá então, como que é Olha lá Agora coloca aqui Gente, ó Tá dando água na água Tô salivando Olha, olha, olha Tô salivando, gente E agora vamos pôr na pressão E agora pra pressão, quanto tempo? 30 minutos 30 minutos, tá pronta Prontíssima Mas antes do prato pro estômago Vamos cantar mais um pouquinho? Vou cantar Porque quem canta seus malas espanta Vamos lá Pois é modão Mas é moderno Quem foi que disse Que o modão Não faz mais sucesso Sou do tempo que não existia Internet e nem celular Mas eu não sou parado no tempo Tem smartphone pra stalkear O perfil daquela morena Que fez eu vir embora da roça pra cá Hoje eu ando de carro do ano Mas a minha tropa eu não vou deixar Hoje eu ando de carro do ano Mas a minha tropa eu não vou deixar Nós é modão Mas é moderno Quem foi que disse Que o modão Não faz mais sucesso Nós é modão Mas é moderno Se o mundo gira A gente capota E tá tudo certo Se o mundo gira A gente capota E tá tudo certo Pois é E o mundo capota mesmo, viu? Muito boa, gente Olha só que privilégio A gente ouvir essa música E é desse jeito, né? É se adequando É trazendo o que tem agora É o que as pessoas gostam de ouvir Mas que nunca perderam Aquela identidade Da raiz, do sertanejo As músicas modernas Mas nunca esquecendo Os modões Que não morrem nunca São clássicos Você vê como É... Amargurado Que é a criação do Tião Carrepadinho Uma canção Tem quase 60 anos Saudade da minha terra São imortais Boiadeira Errante Menino da Porteira E a ideia E a ideia do projeto Desde sempre Ela foi Trazer o novo Acompanhar o mercado Só que sem tirar Né? Essa identidade Que da dupla Que marcou assim Gerações Inúmeras pessoas Viveram Amaram Sofreram Ouvindo Matou e Monteiro Quatro décadas De muitas Irmãos Os nomes Eles mudam Se modificam Mas a essência É a mesma É o homem do campo Que agora é chamado Às vezes de agrobói Exato É verdade A ideia é essa Shows Agenda Como que tá? Nós estamos já Em turnê Na verdade Nós já saímos Com a nova turnê Que é Nós é modão Mas é moderno E estamos trabalhando E estávamos Na semana passada Em Tocantins Estamos voltando Agora pra Goiás Pra fazer os shows Aqui na região Sim E com esse DVD Que tá vindo Que nós demos O spoiler aí Nós vamos mostrar Essa nova faceta Da dupla Né Monteiro? É um DVD Muito bacana Outras pessoas Sem seu de 40 anos Vieram participar conosco Querido Jorge Jorge Mateus Kleber do Caleb Kauan Fred Fabrício E tantos outros Não, não Vamos dar tantos Calma, calma Deixa aí Tantos outros É verdade Se não chora? Não, se não chora Olha só Gente do céu Mas calma Que antes da gente jogar Colocar na mesa Ali pra servir Tem um toque final Do chefe Joga uma cebolinha E um coentro Ou salsinha Que você preferir Aí realmente Pode ser com talo E tudo O talo do coentro Que saboriza mais Do que ele mesmo Aqui é rústico mesmo Né Monteiro? O sistema é bruto Né brincadeira É mais gostoso É desse jeito Mas você aproveita de tudo Né? Não joga nada fora Não, nada O talo Tipo assim O talo da couve Ele é muito mais nutritivo Que a própria couve Tem que usar tudo As pessoas O cheiro A mandioca aqui Faz em casa Que você vai saber Do que eu tô falando E a mandioca Pra acompanhar Mas essa mandioca Você não coloca aqui não Né? Não, não Serve separado Olha isso gente Que costela maravilhosa Tá bonita Mandioca Mas a gente tem que provar Pra saber se tá boa Né? Bonita tá Agora é o cheque mate E aí? Tá com água na boca? Tô Porque o cheiro Que pessoal tá Nossa Olha, parabéns E o Monteiro A gente tá aqui Na expectativa Vou deixar E aí? Eu sirvo? Você serve? Como que vai? Foi feito com muito amor Gente, olha só Olha isso aqui Todos já provaram Né? Menos eu Então A expectativa é que tá maior Porque eu tô salivando Olha isso aqui gente Olha que linda Você viu ali o preparo É feito com muito amor Tá aqui E vai uma mandioquinha também Vou pegar uma Uma não tão grande aqui Pra não pagar de gulosa Na TV, tá? Mas eu adoro comer Vamos desligar a câmera Segura Vamos lá Vou deixar aqui o microfone de lado E vamos provar Gente do céu Não é só o cheiro que tá bom Nem o visual É o sabor também Realmente O tempero A pimentinha Que vai ali Claro Se a pessoa gosta de pimenta Né Monteiro Põe mesmo Porque faz toda a diferença Tá muito bom Parabéns viu Obrigado Espero que gostem Cozinhar é um ato de amor De amizade Uma coisa muito linda É igual música Vamos lá pra encerrar de moda então Não comoda na conversa O Rio Araguaia com seus banzeios Foi o primeiro a testemunhar Aquela virgem de pele morena Cheirando a sucena comigo a rolar Na areia branca da praia escondida Se uniu nossas vidas perante Deus E eu me fiz escravo dessa linda flor Deus adora a Guaia que vive de amor Motivo maior para os sonhos meus Essa costela estava muito boa Eu arrisco falar que eu acho que é a melhor que eu já comi na minha vida Viu? Muito gostosa mesmo E eu quero agradecer essa dupla maravilhosa Eles são os queridos O Fred também O filho do Monteiro É um querido todo mundo Gente boa demais E olha Faz aí na sua casa Que você não vai se arrepender Foi um presentão pra gente Nesse domingo muito especial Domingo dos namorados Eles são sucessos já há muito tempo E o Agro Record deste domingo termina aqui Foi muito rápido Eu adoro ficar na sua companhia Aproveita muito bem esse domingo Viu? Uma excelente semana pra você E olha Não esquece Que o nosso encontro está marcado No próximo domingo 10 horas da manhã E eu te espero Tchau 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 Tchau